Pai nosso do céu, santo é teu nome, teu reino. Buscamos tua vontade seja feita na terra como é. No céu, teu reino vem na terra como é. No céu, teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu reino, teu é a glória pra sempre. Amém. Amém. Pra sempre. Amém. Amém